É comum sentirmos desconforto nos ouvidos ou até dificuldades de audição, devido ao excesso de cera que não conseguimos limpar. Otoelcer é a solução de limpeza e remoção da cera do ouvido de uma forma rápida e eficaz. Os consumidores que experimentaram este produto consideram-no muito bom, por isso lhe atribuíram o prémio 5 estrelas. Para limpar a cera do ouvido, otoelcer é a solução 5 estrelas. Com resultados clinicamente comprovados, é um spray muito fácil de utilizar, 100% natural, que promove a dissolução e remoção da cera de forma natural. Otoelcer pode ser utilizado por toda a família, incluindo as crianças com a máxima segurança. Realmente 5 estrelas! Abertura 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 Abertura